A bocada é essa, até por 14 anos assim galera, olha aí ó Você pensa que é fácil Fácil não Olha a grota aqui ó, nas 7 passagens Na divisa do livramento com a passagem É bocada É como eu falo pra vocês, é os guerreiros do canavial Esse caba aí é corajoso Esse caba é profissional galera Que a bocada é essa Presta atenção aí na bocada A bocada é essa, olha a grota Explorando o nosso nordeste É fácil não pra esses guerreiros E aí 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 Aí só vai que tem negócio que é profissional meu amigo Quem é bom Porque não é fácil não Não é fácil E aí E aí E aí Mas a usinação tão tanto que só tem profissional Fim Esse caba é profissional Aí é tudo topado E aí 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 Se você que é do sul do país, meu amigo Trabalha niancinho assim também, ó Vem a bocada, ó Lá no sul do país Tem isso não Tem essas grotas assim não, ó Pesada Que é grota, filho Ahem Ahem É bocada, amigo É bocada, amigo, é Amém Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 galera. Pra reforçar do esporte o minda aqui. E o que está comendo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Proprio, detectais como umson, Tchau, tchau, tchau. Agora é dois.